No portão da casa que fica na Avenida Geraldo Mota Batista, no bairro Daniel Fonseca, o cenário era este. Via completamente alagada, com a água chegando quase no teto dos carros. O local fica na margem do rio Berabinha. Motoristas e passageiros de pelo menos cinco veículos ficaram presos e foram resgatados com a ajuda de moradores. Toda vez que chove, isso aqui acontece. É cotidiano isso aqui. E o que eu pude ajudar os pessoal aqui, eu ajudei e coloquei todo mundo aqui dentro de casa. Eu devo ter salvado umas dez pessoas aqui. O senhor de idade estava sem condições de sair do carro, tirei ele de dentro do carro. Os outros também, a mesma coisa. Quando eu entrei de lá para cá, ele afundou e a água foi cobertando o carro. Aí, onde ele pegou e foi me dar socorro lá e me tirou dentro do carro, eu estava em estado de pânico. Este vídeo mostra o momento em que o jovem conseguiu sair de um dos carros, já coberto pela água, através da janela. Haviam mais três pessoas no veículo. Todas ficaram bem. Pensei, o vidro fechado, eu falo, não abre o vidro, porque a água estava subindo, né? É bem difícil. Foi muito rápido. Nossa, rápido demais. Eu já fiquei na fobia, né? Querendo sair do carro, mas o rapaz veio e ajudou nós e deu tudo certo, graças a Deus. Agora que o nível da água baixou aqui na avenida, que o guincho consegue acessar aqui a via e começar a fazer a retirada dos veículos. Pelo menos cinco foram atingidos durante o alagamento neste ponto. Dá para perceber que os veículos ficaram aqui na via. Alguns deles foram cobertos durante o temporal pela água que alagou aqui a avenida. Há muita lama aqui que mostra, claro, todo o rastro de destruição dessa água por aqui. Alguns veículos aqui ainda tomados, inclusive pela água. As marcas dessa enchente ficaram por todo o veículo. Esse aqui, ó, mostra no banco que dá para perceber que essa água acabou atingindo até a altura ali do banco do motorista. A gente consegue ver que há muita água ainda dentro do veículo. E tanto os motoristas quanto os passageiros que estavam nos carros no momento em que a enchente acabou atingindo esses veículos, eles só conseguiram se salvar porque eles conseguiram abrigo aqui nessa casa que fica bem em frente ao local, tem uma altura maior e eles conseguiram ter segurança durante esse momento. Mas tanto aqui no portão quanto no muro estão as marcas dessa enchente. Aqui no muro a gente consegue ver ainda a sujeira causada então por esse alagamento e dá para perceber a altura que a água subiu aqui nas margens do rio Berabinha. Foi tirado. Tirei. Está tudo certo agora? Tudo certinho. Susto grande? Pouquinho. A água foi enchendo? Como é que foi? Muito rápido. Muito rápido. Desespero muito grande. Eu estava aqui atrás aqui, eu estava ali atrás. Aí quando começou a encher, eu vi o gol entrando, o gol travou, aflutuou. Aí os outros carros veem flutuando todo mundo. Só que aí, mas graças a Deus conseguiu tirar o povo. Nós temos uma ação civil pública movida pela associação para resolver esse problema que há muito tempo assola os moradores da região, bem como os usuários da via pública. Isso aqui tem um descaso com a sociedade, é um descaso com os transeuntes. Esse problema já era para ser evitado há muito tempo. A prefeitura veio aqui e fez essa obra aqui, esse cano aqui, essa obra paliativa, ela não resolveu o problema. O problema é pontual nessa rua aqui. Outros pontos de alagamento foram registrados durante o temporal desta terça-feira. Nessas imagens da Avenida Brasil, feitas pelo cinegrafista Manuel Neto, carros ficaram agarrados na água embaixo do viaduto. Alguns motoristas arriscaram e conseguiram atravessar. Outros não conseguiram. Esta passageira desceu do carro, preso na água, e seguiu a pé. A placa deste outro carro não resistiu à força da água. Foi com a ajuda de outros motoristas que os carros foram retirados do trecho alagado. Na Avenida João Naves de Ávila, a água invadiu parte da Câmara Municipal de Uberlândia. O piso térreo do prédio ficou completamente alagado. Segundo a direção da casa, e a sessão desta terça-feira deve ocorrer normalmente. Na zona leste de Uberlândia, nos bairros Santa Mônica e Tibere, mais registros de alagamento. Vias no entorno do Parque do Sabiá ficaram obstruídas. Um problema antigo, como é o caso da Rua Aia, que mais uma vez trouxe transtorno aos motoristas e moradores. Por volta de 5 horas na natação, começou a chuva, a gente parou, espera a chuva diminuir. Agora, quando a gente subiu, todo mundo olhando, estava nessa situação. Falaram que subiram até o vidro a água dele. A água nele, agora é. Ver o que vai acontecer, né, quando ligar. 30 anos sofrendo com isso aqui. Esse ano, minha garagem já entrou água quatro vezes. E agora, para acabar de completar, a energia, toda vez que chove, a energia falta. Algumas regiões da cidade também tiveram problema com a falta de energia. Tibere, Santa Mônica, Brasil, Alto Moarama, Osvaldo Rezende estão entre os bairros afetados. Segundo a CEMIG, galhos de outros objetos foram lançados sobre a rede elétrica durante o temporal, que veio acompanhado de rajadas de vento provocando as interrupções do serviço, principalmente na região central da cidade. Assim como outros pontos do centro de Uberlândia, o terminal central ficou cerca de duas horas sem energia. Segundo a concessionária que administra o local, as linhas de transporte público operaram normalmente, mesmo com a falta de luz. O shopping, que funciona dentro da unidade, se manifestou através de nota. Disse que, apesar de pequenas ocorrências, nenhuma pessoa foi afetada. De acordo com a Defesa Civil, foi no centro onde se concentrou o maior volume de chuva, cerca de 32 milímetros. Regiões norte e leste também foram mais atingidas. Em menos de duas horas, Uberlândia registrou uma média de 52 milímetros de chuva.